Fala, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Dombrauska, sou professor de matemática e hoje eu vim falar pra vocês como organizar os seus estudos. A gente sabe que quando chega o ano a gente fica assim, poxa, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, mas ano que vem vai ser diferente. Então hoje eu vou dar várias dicas pra, de fato, ano que vem ser um ano diferente, você se organizar melhor, pra que você consiga realizar o seu sonho, seja passar na prova do Enem, no concurso público, ou até mesmo organizar os seus estudos dentro da universidade. Então vem comigo que vai ter muita dica bacana. A primeira dica, pessoal, é pra você organizar o seu tempo disponível. A gente costuma dizer que não, a gente nunca tem tempo. Aqui é uma reflexão que eu vou fazer com você. Ah, eu nunca tenho tempo, meu tempo tá sempre curto. Mas eu gostaria de pedir pra você que vocês fizessem uma avaliação da sua rotina, pessoal, e analisasse, por exemplo, como que está distribuído o seu tempo. Uma vez um estudante chegou pra mim e falou assim, professor, eu tenho pouco tempo pra estudar, não tem como. Não dá, não dá. Minha rotina é muito cansativa e não dá pra estudar. Só que, cara, a rotina cansativa dessa pessoa era... Você tinha uma quantidade, por exemplo, de duas horas de Netflix por dia. Aí a pessoa não tinha tempo. O próprio celular, ó, que muitas vezes é o nosso amigo pra estudar, ele era o inimigo. O tempo de tela da pessoa era em média de cinco horas por dia. Olha só, pessoal, cinco horas por dia com a tela do celular ligada. Então, assim, organize seu tempo, porque muitas vezes você fala que não tem tempo, e na verdade você tem. Então, assim, qual vai ser o tempo que eu vou tirar pra estudar por dia? Eu não gosto, por exemplo, de cravar um horário. A gente fica naquela obrigação, né? Por exemplo, ah, eu quero estudar das oito a meio-dia. Não, eu gosto de metas, só que eu trabalho com metas semanais. Como que eu organizo minhas metas semanais? Sei que eu tenho que, durante a semana, fazer isso e fazer aquilo. Por exemplo, eu falo nem em relação aos estudos, até ao trabalho, né? Porque eu tenho um trabalho regular e, durante a semana, eu tenho que organizar as redes sociais e todos os trabalhos que envolvem, né? A minha função de professor da internet, que surgiu aí com esse tempo. Então, eu sei que eu tenho que fazer isso e isso e aquilo. Então, eu vou fazendo, às vezes eu termino antes, no final da semana, e aí, show de bola, eu tenho mais tempo pra descansar. E aí, você tem algumas ferramentas que podem te ajudar. Eu vou até grifar as aqui pra você, ó. Nós temos aqui o Excel, ó, ou até mesmo pelo Trello, ou outro aplicativo que você goste. Eu, particularmente, eu gosto bastante, pessoal, do Trello. Então, acessa lá. Tem uma parte lá que você consegue organizar os seus estudos pela semana. Não só da disciplina de matemática, mas todas as disciplinas. Você consegue observar lá. Você coloca diário e você tem aquela sensação de que você clica lá. Você vai fazer, tipo, sabe aquela sensação de tarefa cumprida? Você clica, aí aparece a setinha lá que você terminou e tudo mais. E, conforme você vai fazendo as coisas, você vai clicando lá. E você vai resolvendo as suas tarefas que você tem. Diárias, semanais, mensais e assim por diante. Então, fica a dica aí pra você pesquisar. E é muito importante você organizar o seu tempo, não só pra estudar, mas pra fazer outras coisas também. Você vai ficar muito bitolado. Tudo bem? Então, a primeira dica, organizar o seu tempo. Próxima dica, separar todas as matérias, pessoal. Você vai colocar lá. Vamos supor que você vai fazer o vestibular pra se preparar pro Enem. Então, são quatro disciplinas, né? Você tem matemática, você tem ciência da natureza, ciências humanas, linguais e códigos e também uma redação. Então, separe esses temas. Só que uma coisa importante, pessoal, é que você não separe, que às vezes a gente olha assim e fala, poxa, vou separar exatamente igual pra todos os temas. Só que você pode ter mais facilidade com algumas disciplinas, por exemplo, com matemática ou até mesmo com linguagens, que você não necessite de tanto tempo quanto as outras. E aí, nesse sentido, é bom que esse seu planejamento, ele não seja quadradinho, né? Ele seja redondo de acordo com as suas características. Então, às vezes você vai na internet e você pega um cronograma de estudos do estudante X. Aí você fala, nossa, esse estudante passou em medicina. Vou pegar esse cronograma e vou fazer exatamente igual a ele. E aí você vai falar, poxa, não tá dando certo. Por quê? Porque ele é ele e você é você. Então, cada um tem as suas características, né? Então, é bom você planejar de acordo com você. Eu acredito que não existe um cronograma exatamente certo. Identifique as suas prioridades em estudos. É importante, pessoal, que você saiba que tem uma disciplina que eu quero colocar como prioridade porque a minha nota é muito baixa. Então, se eu quero atingir uma média 700 no Enem, eu preciso priorizar esse conteúdo. Porque, consequentemente, esse conteúdo vai fazer eu perder minha vaga. Então, eu preciso subir com ele. Então, você vai ter que priorizar alguns conteúdos em relação a outros justamente porque cada estudante é um estudante. Diferente. Então, nesse sentido aqui, né? Tente priorizar algumas coisas. Fechou? Então, com a prioridade definida. E defina metas para os seus estudos. Quando eu falo definir metas, pessoal, é assim. Durante a semana, você tem que resolver, por exemplo, 20 questões de cada área. 20 questões por área. E você tem que bater essa meta. Eu, por exemplo, eu não funciono se eu não tiver uma meta. Eu falo assim, olha, eu preciso fazer tal, tal, tal. Recentemente, eu comecei a fazer o quê? Uma meta diária. Então, eu chegava lá no meu trabalho, na minha mesa. E aí, eu estipulava. Eu precisava fazer isso, 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 isso e isso. Por quê? Se eu fosse fazer na medida que eu achava que eu tinha que fazer, cara, era totalmente improdutivo. Meu dia não rendia. Aí, quando eu fazia isso daqui, eu ia latificando. Tá, 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 tá. Aí, beleza. Aí, eu fazia essa meta. Aí, quando eu terminava, e muitas vezes sobrava tempo, aí eu pensava, o que eu posso fazer além disso? Pode acontecer. É igual uma frase famosa que rolou por aí, né? Depois, se você atingir a meta, você dobra a meta. Não sei se vocês lembram. E aí, eu fazia outras coisas também. Mas, se eu fosse fazer por fazer, cara, tipo assim, tem gente que vai estudar, e aí a pessoa pega e fala assim, ah, vou ler esse livro X. Vou estudar o quê? O que eu acho que eu tenho que estudar? Aí, isso não funciona. Você tem que estudar de acordo com suas metas. Pelo menos, pra mim, não funciona. Não dá certo, tá bom? Ah, e outra coisa. Não coloque metas absurdas, viu? Porque, se você não conseguir, você vai ficar sempre frustrado, porque não conseguiu e, enfim, é horrível isso aí. Próximo passo. Planejo para eventuais imprevistos. Gente, isso aqui acontece. Isso aqui acontece muito. Às vezes, a gente tem um imprevisto, por exemplo, eu vou fazer agora, da semana que vem pra outra, em duas semanas vai ter um processo de mudança. Eu vou me mudar dessa casa, desse cenário, tudo vai acontecer. Isso é um imprevisto. E eu sei que eu preciso me planejar pra esse imprevisto. Por isso que, no caso do meu trabalho, eu sei que eu vou ficar duas semanas bem complicado. E aí, eu tenho que gravar uma quantidade de vídeos, inclusive esse. Então, o que eu faço? Eu sei que eu vou ter esse problema de mudança e tudo mais, então eu já gravo antes o vídeo, pra que, quando chegue na hora de eu estar lá, em processo de mudança, todas essas coisas, eu já sei que eu já estou gravado, eu posso ficar sossegado e tudo mais. Então, você tem que fazer o seu planejamento, tendo em vista imprevistos. Fechou? E ao montar o cronograma, é importante considerá-los imprevistos. Pode surgir compromissos de última hora, que ocupa o tempo de estudo, doenças, enfim, onde deixe o seu rendimento a desejar. O importante é que você tenha consciência que é normal, pessoal. É normal a gente ter imprevisto, é normal a gente ficar doente. Isso faz parte do processo. O que você pode fazer é que, passado esse tempo de turbulência, você continue estudando, enfim, bola pra frente, né? Ah, mas o fulano tá estudando, vai ficar na minha frente, não. Eu costumo dizer, pessoal, que assim, pensando em Enem, em vestibular, em concursos e tudo mais, que, cara, hoje em dia o estudo no Brasil, tem muita gente que faz ar. Então, você se dedicar aos seus estudos, vale a pena. Nem que seja, fala, ah, mas não tô fazendo direito por causa da doença, tudo volta, vai pra cima, que vai dar certo, porque o pessoal tá muito ruim, gente. Então, vai lá, que se você conseguir estudar, se você tirar uma nota boa, certamente você vai estar na frente de muita gente. Tudo bem? Mais uma, não se esqueça do descanso e do lazer. É importantíssimo você ter o descanso e o lazer. Muitas vezes eu me pego fazendo, ontem mesmo, eu resolvi fazer um trabalho, e aí, depois de tanto tempo fazendo, cara, eu comecei, tipo, a fazer errado. Olha só que louco, eu já tava há três horas fazendo, e eu comecei a fazer errado, e já tava com a cabeça mil, sabe? E aí, eu falei, não, vou parar. Vou parar, aí eu parei, dei uma volta, saí, dei uma volta, tá no prédio, mudei a tarefa, falei, tô estudando, eu tava fazendo um negócio do YouTube mesmo. Aí, eu falei, vou fazer outra coisa, e deu tudo bem. Eu tive, inclusive, mais rendimento, não serve se eu continuasse fazendo aquela tarefa que eu tava fazendo. Então, isso acontece bastante, não só pra você ter um descanso de final de semana, mas durante os seus estudos. Tô estudando matemática. Vai chegar uma hora, que você tá assim, mais ou menos assim, deixa eu até fazer graficamente como é que funciona o seu estudo. Você vai começar, vai começar assim, bem devagarzinho, seu estudo não vai tá rendendo muita coisa. Aí, vai chegar uma hora que você vai pegar um pico de concentração, aí, cara, vai render pra caramba. Aí, seu estudo vai tá crescendo, 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 crescendo. Só que aí, depois, você vai entrar num marasmo que é melhor você mudar de ar, pegar uma outra disciplina, porque ele vai voltar a cair. E é nesse ponto aqui que é interessante você fazer uma pausa, fazer um descanso, ou até mesmo trocar de disciplina pra você estudar. Então, são dois tipos de descanso. O descanso, quando você tá fazendo durante os estudos, e um descanso semanal também, pra você retomar suas energias. Beleza? E, essa parte é muito importante, atualizar o seu cronograma de estudos. Pessoal, o cronograma de estudos, como eu disse anteriormente, não adianta você fazer o cronograma do Zé Roberto, que é um youtuber, que falou que vai compartilhar o cronograma dele, que é o cronograma pra ele. E, da mesma forma, o seu cronograma que você fez pra você, ele pode ser atualizado. Por quê? Muitas vezes você fala assim, ah, eu vou estudar isso, 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 aquilo. Aí você já terminou. Aí você fala, beleza, terminei. E você não vai lá e atualiza com novos conteúdos. Ou até mesmo você sabe que você tá com dificuldade. Uma coisa importante, se você tá se preparando, por exemplo, pra Enem, é muito importante você inserir quinzenalmente ou mensalmente simulados. E quais são os simulados que você pode fazer? Provas anteriores, gente. E aí você fala, poxa, nesse simulado aí, eu tô melhorando muito em ciências humanas, mas tô com mais dificuldade de matemática. Aí o que você vai fazer? Você vai atualizar o seu cronograma de estudos. Você vai fazer o seguinte, você vai diminuir a quantidade de humanas e aumentar a quantidade de matemática. Até mesmo na sua faculdade, você tem um cronograma de estudos semanal. Aí você tem aquela disciplina que você fala, poxa, já me garanti, ó, tirei 10 na primeira prova. Só que a outra eu tirei 5. Aí você vai diminuir a força. Você fala, vou diminuir a força de estudos na que eu tirei 10 ou até mesmo não vou nem mais estudar. Vou dar aquela relembrada, claro, e vou aumentar a força no outro. Então, eu costumo dizer que o cronograma, ele é mutável. Então, mude o cronograma de acordo com o tempo. É muito importante. Entra lá no trelo e faz todas essas mudanças. Fechou? E quando a gente fala de estudos, a gente está estudando, muitas vezes, ou para passar no concurso, ou para fazer Enem, ou dentro da faculdade. Só que se você não entrou na faculdade, eu vou dar uma dica muito legal para você, que é o Beduca. O Beduca, pessoal, como que ele funciona? O Beduca, ele fornece bolsas de estudos. Bolsas de estudos para você. Então, você vai entrar lá no site do Beduca, que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Você vai entrar lá no site do Beduca, você vai fazer a escolha da sua cidade ou a cidade que você quer fazer a sua faculdade, vai colocar o curso que você quer fazer e ele vai te dar uma busca de várias bolsas de estudos. Por exemplo, ele pode te dar 65% de bolsas de estudos em ADM na cidade de São Paulo. São Paulo, que é onde você quer fazer. Beleza, professor, quero fazer administração em São Paulo e apareceu lá. Você vai clicar na opção desejada, vai fazer uma pré-matrícula e a vaga é sua. É só estudar na faculdade. Pode acontecer de eles pedirem um exame, muitas vezes é uma redação, algo simples para você. Você faz essa redação, passa, faz a pré-matrícula, paga a pré-matrícula e a vaga é sua. Bora estudar, bora ser feliz, bora conquistar a solução, bora conquistar o seu objetivo. Então, qualquer dúvida que você tiver, coloca aí nos comentários, seja sobre o planejamento, seja sobre o Beduca Bolsas, que oferece bolsa de estudos para você. Comenta aí, eu falo com você. Beleza? Bacana, né? E aí, Bacana, né? Bacana, né? Obrigado.